Oi, Ceremaninha de Ceremaninhos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou a Caio, tá começando mais um vídeo aqui pro canal E como vocês já viram pelo cenário ali atrás E também pelo título do vídeo, hoje eu estarei aprontando na cozinha, gente Hoje eu estarei fazendo o meu almoço Então fica até o final pra acompanhar o resultado, tá bom? E se gostar, não esquece de deixar aquele velho like Também se inscreva no canal se é novo ou nova E me siga lá no Instagram, que é arroba a Ceremaninha2 Como todos já viram, né, eu já estou aqui na cozinha Me sentindo a própria Masterchef Então vamos começar, o que é que eu vou fazer pra comer? Eu vou fazer um arroz, que eu nunca fiz na minha vida Eu nunca fiz arroz na minha vida, gente Mas eu pedi a receita da minha mãe de um arroz refogado E vamos ver no que dá, né? Bom, será arroz refogado, bife, batata frita e salada Vê aí se esse cardápio não é perfeito, babadeiro Vai ser uma coisa simples mesmo, tá bom? Porque, né, a gente não sabe cozinhar muito Então vamos começar Então, gente, eu estarei começando pelo arroz, tá bom? Vou colocar aqui a água pra ferver do arroz E gente, se essa quantidade tá boa, mas pra mim tá ótima Enquanto a água ferve, a gente vai refogando algumas coisas para o arroz Então, gente, agora a gente vai começar a refogar as coisas Minha mãe disse que era pra eu ralar um pedaço de cenoura e um pedaço de cebola Mas antes vou lavar a cenoura e descascar Gente, eu já descasquei a cenoura Só que eu não tava nem gravando Então eu nem tava gravando eu ralando aqui Mas voltando, agora eu tô ralando uma cebola Metade de uma cebola, na verdade Olha aqui, eu acho que eu já ralei demais Eu acho que já tá bom Eu vou fazer na quantidade pra mim mesmo E agora eu vou ralar a cebola Lembrando que eu tô com as mãos limpas Pronto, gente, olha Já ralei tudo, cebola e a cenoura Vou adicionar agora, gente, um pouco de alho, tá bom? Só um pouquinho mesmo É, a minha mãe, ela é alérgica à alho Ela não pode tocar num alho que a mão dela toca Aí ela usa desse alho triturado, tá? Vocês podem colocar do normal mesmo E vou colocar esse trenzinho aqui que eu não sei o nome Que é tipo um colorauzinho, sabe? Pra dar cor na comida Vou colocar um pouquinho Agora eu vou levar ao fogo pra refogar com um pouco de óleo Gente, eu tô muito cozinheira hoje Tão precisinho da própria Masterchef, sabe? Agora, gente, eu vou colocar um pouquinho de óleo Tá bom já E sem esquecer do sal Agora a gente deixa refogar Quando tiver assim, gente E quando já tiver refogado Aí a gente vai adicionar o arroz Eu separei apenas só uma xícara de arroz Eu acho que já é o suficiente Se não for, eu coloco mais, tá bom? Eu adicionei mais um pouco de arroz E agora eu vou tá colocando a água fervendo aqui Um copo, tá bom? Já adicionei a água A gente, ó, já tá aqui banhando de água Não sei se foi muito Mas vai secando, né? Que ele vai cozinhando Então vamos deixar o arroz cozinhar E já vamos partir pra outra coisa E na panela tá bom E vamos deixar o arroz cozinhar E agora eu vou tá assando a minha carne Eu tenho duas opções A gente já tem pra escolher Tem essa carne aqui Que eu não sei como se fala Eu sei que eu gosto muito E tem frango, gente Isso aqui eu não gosto muito Então eu vou assar essa carne aqui mesmo Já tá temperadinha, prontinha É só assar, tá, gente? Aqui eu não sei temperar nem nada Então já tá temperadinha E agora eu vou assar Vou dar agora uma olhadinha no arroz E olha como ele já tá, gente Só que claro que não tá bom ainda Eu coloquei agora a foto, gente Que eu tô impressionada Nunca fiz arroz na minha vida Gente, eu nunca vou entender Porque essas carnes Elas encolhem Isso aqui vai ficar do tamanho de um ovo, gente Colocar aqui Ai, meu Deus A carne já tá assando Chega a dar pra escutar a zoadinha Que eu odeio essa zoadinha E o arroz tá no fogo É, o arroz tava muito seco Então eu coloquei mais um copo d'água E é isso Tava seco E também não tinha cozinhado ainda Ainda tava duro Então eu coloquei mais um copo d'água Então é isso, gente Gente, olha o tamanho da minha carne Ainda queimou, gente Eu não gosto de carne sequinha Gosto de carne mal passada Ali tem até um pedaço Tinha até uma paliça Que era aquela Que eu tô tirando e colocando aquela panela O arroz tá quase pronto, gente Só vou deixar ele secar mais Com isso, eu vou fazer o meu vinagrete Diz que era salada Mas a vinagrete Pra mim é tudo a mesma coisa Aí tem coentro Tomate e cebola Que eu vou tá cortando Colocar aqui E tem aqui Temos aqui uma batatinha Podre, né Mas ela só tá coisa daqui Que eu vou descascar ela Eu sou péssima descascando essas coisas E vou fritar Então é isso, gente Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Olha, gente Meu vinagrete bem pouquinho Que é só pra mim Tô fazendo a quantidade só pra mim Só o arroz Que eu dou uma exagerada Mas não vou estragar Todo mundo come O bônus vai ficar do bom, né Aqui tá a batatinha Que eu já cortei E vou enxugar agora pra fritar É... A carne tá aqui queimada E, gente Se eu dizer a vocês Que eu queimei o arroz, mano Ó pra isso Queimei, mano Mas, ok Só espero que esteja bom E que não esteja cru, né Ai, gente Se tiver cru é satanagem, né Queimou ali O óleo tava aqui fervendo Esqueci demais E agora ele tá, tipo Com muito quente Tava até queimando já Vou adicionar a batatinha Coloquei, gente Agora vamos deixar Este fogo tá ligado, não Deixa eu ligar o fogo Já tá esquecido Gente, esse fogão da minha mãe Tá dando um choque Tipo aqui, sabe Ai Tá dando um choquezinho Hoje ele tá raivoso Se você é criança Não mexa com faca Principalmente com fogo, gente Ah, Kai Você também é uma criança Sim, gente Realmente Eu sou uma criança Mas como é que eu posso dizer pra vocês Ah, gente Não sei Mas só façam isso Com o auxílio de um adulto Tá bom Com a pessoa por perto Não mexa com faca Principalmente com fogo Que é muito perigoso Vocês podem se queimar Tá bom Então é isso, gente Aviso super importante Não faça isso Sem Sem um adulto Por perto Tá bom Gente, já tá aqui, ó Já coloquei sal também Tenho certeza que eu salguei Eu sempre salgo tudo Agora o arroz, gente Ficou em solso Eu provei um pouco Que está em solso É, também já temperei Aqui meu vinagrete E arrochei vinagre Porque eu amo E é isso, gente Eu vou colocar tudo aqui na mesa Pra gente montar nosso prato Agora já são 11h29, tá bom Pronto, gente Já separei de daqui O arroz Que eu fiz muito E é a minha primeira vez fazendo Batatinha frita Vinagrete E a carne E pra eu tomar Eu optei por um guaranazinho Já pronto mesmo Porque eu tô com muita preguiça De fazer suco Eu só gosto de suco da fruta Eu não sou muito fã De suco de pózinho não, gente Mas é isso Agora eu vou montar meu prato E aí Gente, olhem só Como o meu prato ficou lindo, mano Tô me sentindo uma verdadeira machê-chefe Tá, gente? Ficou muito lindo de se ver, cara Espero que esteja boa, né? Gente, vocês acham o que? Que o Jéssica Calhan vai comer de garfo e faca? Não vou, gente Que primeiro que eu não sei Segundo que eu não sei mesmo Pois é, gente Eu não sei comer de garfo e faca Preciso de umas aulinhas Mas, bom, nosso prato ficou assim Arroz refogado, vinagrete, batata frita E vamos falar bife, né? Que é mais chique E aqui está a minha guaranazinha Então é isso, gente Agora chegou a hora de eu degustar No caso, a gente só come de garfo mesmo Porque garfo e faca não dá muito certo Olha, gente Até que o arroz não ficou tão ruim Mas sei lá, gente Tá faltando alguma coisa Claro que o da minha mãe é mil vezes melhor Mas o arroz já é super pra comer, gente Gente, já comi tudinho Fiquei com muita pena de bagunçar meu prato Porque, gente, ficou muito lindo Eu tô orgulhosa de mim Ai, Masterchef É isso, gente O arroz ficou bem legalzinho Só faltou sal mesmo E é isso Olha aqui, gente É isso, gente Vou ficando por aqui De barriguinha cheia Gente, eu tinha esquecido De finalizar o vídeo Então aqui está eu pra finalizar, tá bom? Assim, de cara lavada E é isso, gente Então se gostar Deixa aquele like Pra fortalecer a amizade Se é novo ou nova Se inscreve aqui no canal E comente em desafios culinários Pra eu estar trazendo aqui pro canal, tá bom? Então é isso, amores Ó, já tô finalizando esse vídeo Já vou começar a gravar outro Então não vai faltar vídeo Essa semana, tá bom? Sexta-feira eu tô de volta Então é isso Um beijão E fiquem com Deus Tchau